Olá pessoal, sou Gustavo Werneck da Gerdau e gostaria de convidá-los a participarem do primeiro hackathon que será realizado nos dias 25 e 26 de junho na FIAP. Estamos todos aqui na Gerdau muito animados e otimistas com esse evento importante para nós. Você que tem vontade de criar, de desenvolver ferramentas e aplicativos diferentes, participe com a gente desse desafio de 36 horas. Leia o regulamento e esperamos todos vocês lá!